Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meus amores, eu estou de férias e vou passar as minhas férias aqui no canal com você. Pois é, se Deus quiser, tudo dando certo conforme eu estou programando, conforme eu estou planejando, todos os dias vamos ter um vídeo novo aqui no canal. E aí, gostaram? Pois é, meus amores, férias da G com você. Pois é, vou gravar a segunda parte do vídeo lá da nossa bolsa de passeio, da nossa bolsa para bebê, bolsa de maternidade, que pode ser usado também. E vou ensinar, ensinar não, gente, que ousadia ensinar. Não, eu vou dividir com vocês como é que eu confecciono, como é que eu confecciono a parte de dentro da minha bolsa, como é que eu coloco a alça e tudo mais, ok? Então, meus amores, eu espero que vocês gostem do vídeo, espero que vocês façam, porque ainda dá tempo para presentear nesse Natal. Corre lá! E hoje eu tenho novidades para você. Eu vou começar a mostrar a minha máquina da Brother, a máquina lá que eu bordo e que ela também costura. É a S400, eu estou deixando aqui anotado o nome e vou deixar embaixo do, aqui na caixa de informação do vídeo, eu vou deixar o link de onde você pode comprar essa máquina aqui nos Estados Unidos. E eu estou em contato com a pessoa aí do Brasil, que se Deus quiser, dando certo, eu vou passar todas as informações para que você possa comprar a sua máquina aí no Brasil também. Então, essa máquina que eu uso, ela borda e costura. Só que eu nunca tinha costurado com ela. Eu fico lá, com uma eu só bordo e com a outra eu só costuro. Então, eu deixava a da cinja aqui na minha mesa e só costurava com ela. E a da Brother ficava sempre lá bordando. E eu gosto muito das duas máquinas. Eu gosto muito das duas marcas. Não vou mentir para vocês. Mas eu precisava conhecer um pouco mais da minha Brother e hoje eu resolvi costurar com ela, costurar o segundo passo da nossa bolsa usando ela para mostrar a vocês e para eu também entender um pouco mais sobre a minha máquina, sobre o que eu tenho aqui no ateliê. Então, pessoal, já que temos aqui a primeira parte feita e você sabe que essa primeira parte aqui, que é a parte de fora, ela está no canal. Eu vou deixar o link embaixo desse vídeo, certo? Aí, o que vamos começar a fazer assim? Vamos desvirar aqui e vamos medir novamente tudo o que eu tenho dessa primeira parte. Olha, então aqui 42 de altura com mais 4 cm aqui, que é a nossa caixinha de leite, que ela já está fechada. Então, vai ser 42 mais 4 cm, serão 46. Então, é praticamente um quadrado. 46 aqui com 46 aqui, certo? Aí, agora eu já deixo reservado aqui do lado. Enquanto o ferro está esquentando, eu vou cortar aqui o tecido para fazer o forro da bolsa, né? Eu tenho um quadrado aqui, os dois lados, né? Para fazer o forro da bolsa, já estão cortados. 46 por 46 de centímetro, vou reservar. Agora, eu vou fazer o bolso de dentro. 44. Então, eu vou fazer o seguinte. Então, vamos fazer o seguinte. Como é que vamos fazer o bolso? Você vai pegar o zíper que você tem. Esse meu zíper, ele tem 25, 24 cm, ele todo. E aqui a área que vai abrir, são mais ou menos 20 cm, mas ele todo são 24 cm. Então, eu vou pegar aqui o tecido, que eu vou fazer o bolso. E vou tirar um pouco mais do que esses 24 cm. Serão, vamos colocar 28 cm, certo? Gente, lembrando que essa medida não é exata. A minha medida não vai ser a sua medida. Você vai fazendo com o material que você tem em casa e vai aprendendo a fazer o seu molde, o seu tamanho. O que vai ser ideal para você e para o seu cliente. Então, tem o 24 cm ali, eu vou fazer 28 cm de comprimento, né? Aí, vou fazer aqui assim também. É mais ou menos 7 cm de altura, certo? Vou fazer 7 cm de altura. Um 7 cm aqui de altura, 7 cm de altura. Eu tô marcando assim, porque aí eu marco aqui, ó. E dá garantia que isso vai ficar retinho. Então, eu vou tirar aqui. Vou cortar. Aí, essa aqui vai ser a parte de cima do zíper, certo? Eu vou já explicar melhor. E aqui, vamos fazer... De altura, vamos colocar 15 cm. Eu costumo dizer assim, que é sempre bom a gente fazer maior, porque se na hora lá de adaptar aqui na bolsa ou em qualquer outro produto, não ficar bacana, você vai diminuindo. E se você fizer muito pequeno, com medo de gastar o tecido, com medo de estragar o tecido. Aí, se você errar, se você achar que deve aumentar, que deveria ser um pouco maior, aí não vai dar certo, né? Porque o tecido já vai estar pequeno demais e não tem como aumentar. Se você fizer um pouquinho maior, aí você tem como diminuir. Eu cortei, né, aqui, 15 cm de altura, com 28 cm de comprimento. Vou cortar. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui as duas partes, né, a parte maior e a parte menor, o zíper. Vou cortar aqui um pouquinho, assim, ó. Uma tira, aí três dedos de altura. Vou cortar aqui. Vou colocar, vou posicionar essa parte aqui, assim, ó, no zíper, tá vendo aqui? E vou alfinetar pra passar a costura. Aí, eu vou cortar aqui, o que vai sobrar aqui, eu coloco desse outro lado. Ó, cortei. Antes de passar a costura, também pode. E vou posicionar aqui também, ó. Certo? E vou passar a costura pra que eu tô aumentando a extensão, né, desse zíper. Ó, passei a costura aqui nas laterais, né? E agora, eu vou fazer aqui com vocês o seguinte. Eu vou fazer aqui uma margenzinha, uma dobrinha, e vou passar no ferro. Deixa eu passar aqui. Essa dobrinha, eu fiz duas vezes, que eu não tenho overlock, e eu não quero que o tecido fique desfiando, né, aqui perto do zíper. Então, eu fiz duas vezes. Prendi a borda dentro, aí eu vou colocar aqui, ó. Vai ser aqui em cima, certo? Vou posicionar da forma que eu acho que fique bom. E é o alfineto. Vou fazer o mesmo com o que vai ser aqui embaixo. Vou dobrar duas vezes e passo no ferro. Aí, eu vou posicionar aqui. No finalzinho. Para poder, vou posicionar com o alfineto, para depois passar a costura. Olha, é disso aqui que eu estou falando, certo? Se você fizer a dobrinha duas vezes, antes de passar no zíper, vai ficar arrumadinho. E não vai ficar a linha aqui desfiando, nessa borda. Então, agora o que vamos fazer? Vamos passar aqui no ferro, novamente. Sempre tem que ficar passando no ferro, gente, tudo. Depois eu acerto aqui toda a lateral. E vou fazer o seguinte. Depois que eu acertei a lateral, eu vou pegar um retalho. Deixa eu ver se esse aqui vai dar certo. Vai dar certo. E vou colocar aqui. Porque o que vamos fazer aqui, lembra da nossa dica da costura francesa? Então, é o que vamos fazer aqui para esconder todas essas bordas da lateral do começo aqui do bolso e do final do bolso. Então, vamos cortar aqui. Posso até puxar aqui, ó. Aí, eu vou cortar o retalho. Para fazer o bolso, né? Aí, a costura francesa que eu falo pra vocês, tem um vídeo aqui no canal e eu vou fazer aqui pra você. Lembrando que hoje eu estou usando a máquina da Brother e não a outra máquina lá que eu sempre uso. Tô testando, sabendo, querendo saber como é a minha experiência com a primeira vez que eu tô costurando com ela, com a máquina da Brother. Que é a mesma máquina, vou deixar aqui o nome dela todinho direitinho pra vocês. Que é a mesma máquina que eu uso para bordar. Ela também costura. Então, eu vou passar a costura aqui nas laterais e em todo esse quadrado. Laterais, final e começo, certo? Olha, eu passei a costura, né? Agora, eu não desvirei. Eu passei a costura aqui pela parte principal, que é a nossa costura francesa. Agora, eu vou desvirar isso aqui. Porque eu quero que esconda todo o tecido que fica desfiando na ponta. Eu quero que vá ficar tudo, tudo escondido. Então, eu vou passar o ferro aqui, vou arrumar esses cantinhos com a ponta do pincel. Fecho aqui o zíper até o meio. Ó, isso já é praticamente uma bolsinha, né gente? Tá vendo? Vou fechar o zíper até aqui no meio. Um pouquinho mais do que o meio, passo o ferro aqui em cima. E vou passar a costura, novamente, em todas as laterais. Eu vou deixar uma margenzinha assim, de mais ou menos, de a metade do pé da máquina, né? Meio centímetro. Passei a costura, ó, como eu falei lá pra você. Vou abrir aqui o... E vou desvirar. Tá vendo que aqui tá pelo avesso, né? Mas é assim mesmo. Pera aí que já já você vai entender do que estamos falando. O importante, aqui... Aí você fecha aqui. Você passou o ferro. Pega um dos lados da bolsa, do forro. Aí você vê aqui a altura que você vai querer esse bolso, posicionar esse bolso. Deixa eu colocar ele aqui bem retinho. Eu vou deixar aqui, eu tomo um comidinho de centímetro pra vocês. Eu vou deixar mais ou menos... É... Da altura da bolsa, vou deixar 12 centímetros. Aí aqui na lateral, eu vou deixar... 10 centímetros, 10 centímetros sobrando aqui. É o alfineto. Agora, gente, eu vou mostrar o pulo do gato pra vocês. O pulo do gato, nesse caso aqui, vai ser o seguinte. Eu vou passar a costura bem próximo à borda, a costura normal, aquela pontilhada. Ou eu vou passar uma costura decoradinha. Certo? Aí aqui, quando abrir, ó. Vai tá arrumadinho. E aqui nas laterais, e no meio, e no começo da bolsa, não vai estar com o tecido desfiando. Certo? Já coloquei o bolso aqui, na minha bolsa. No forro, né? Em um dos lados. Deixa eu fechar aqui pra você. O zíper. Aí ele vai ficar arrumadinho, gente, ó. Deixa eu tentar desvirar aqui. Ó como ele tá arrumadinho. As bordinhas não vão ficar desfiando aqui por dentro, certo? E nem por fora também. Agora, vamos fazer outro, mais um bolso. Eu costumo fazer o segundo bolso, que é para colocar lápis, se quiser colocar o celular também. Então, eu faço desse tamanho, para o outro lado da bolsa. Eu vou medir aqui o que eu tenho. Vou medir em centímetro. Tenho aqui 26 centímetros de comprimento com 17 de altura. Posso já pegar aqui, ó, 26 centímetros. Aí eu já deixo um pouquinho, um pouco mais, né? Que eu vou fazer a dobrinha, duas vezes, para passar o ferro e depois passar a costura. Então, eu vou deixar 28 centímetros. Com 19 centímetros. Que lá eu tenho 17, né? Então, eu tenho que deixar a sobrinha e tudo. Então, eu vou botar 19, mais 2 centímetros. Posiciono o viés aqui e vou passar a costura decoradinha, que vocês sabem que eu gosto muito, né? Da costura decorada. No outro lado da bolsa, do forro da bolsa, eu fiz assim. Eu fiz o bolso, né? Coloquei o viés aqui em cima. Nas laterais eu dobrei uma vez e dobrei a segunda vez, passando o ferro, tô alfinetando. Fiz aqui embaixo também e na outra lateral também. Desse jeito que está aqui, você também pode fazer lá no bolso com zíper, certo? Eu tô explicando a vocês dos dois jeitos. Com a costura francesa lá no bolso do zíper que fizemos e nesse jeito também que é mais simplificado e bem mais rápido que você também pode fazer. O importante é você deixar essa bordinha do tecido dentro da costura, para que ele não fique desfiando dentro do seu produto, né? Dentro do bolso do cliente, que fica feio. Aí eu vou fazer a mesma medida aqui de posicionamento. É 12 centímetros de altura, deixa eu olhar aqui onde é que está 12 centímetros de altura, tá aqui. Aqui são mais ou menos 10 centímetros, com 10 centímetros, certo? Aí eu dobro aqui, ó. E vou tentar posicionar bem com o alfinete para poder passar a costura. Agora você vai passar a costura nas laterais e no finalzinho. E aqui vai ficar aberto. Ó, já costurei, né? E agora eu vou fazer o seguinte. Vou tirar aqui as pontinhas. Eu vou marcar aqui a medida da régua, que vai ser a casinha para o nosso lápis. Eu vou colocar o alfinete, eu não vou riscar a bolsa, o tecido. Aí eu coloco outro alfinete aqui. Medida da régua. Coloco o alfinete aqui. E outro alfinete aqui. Aí eu vou passar a costura aqui e aqui. E esse bolso aqui vai ficar grande, porque a pessoa pode jogar o celular aqui dentro, pode jogar o que quiser. Então, ó, ficou aqui, eu tenho uma caneta, certo? Só que esse bolso realmente ficou bem comprido para a caneta. Não vou mentir para vocês. Aí, eu teria que ter feito menorzinho aqui, mas... Mais raso, né? Ficou muito fundo. Aí, agora eu vou juntar as duas partes, ó. Aqui vamos prestar atenção o quê? Que aqui vai ser o começo da bolsa. Que o bolso tá aberto aqui, né? Então, eu vejo aqui... Como é que está o começo também, ó. Do zíper, que o zíper tá aqui em cima. Vou juntar. Vou costurar. Aqui eu vou deixar uma abertura, que vai ser no finalzinho. Que é, a gente vai costurar daqui, até aqui, daqui, até aqui. E depois vamos fazer a caixinha de leite aqui. 4 centímetros com 4 centímetros, 4 centímetros com 4 centímetros. E eu volto para mostrar a você. Ó, já fiz a costura nas laterais. Fiz a caixinha de leite, né? Que é como eu expliquei no primeiro vídeo. Aí, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar a alça da bolsa. Vou ver a medida aqui que eu vou precisar. Eu tenho aqui a alça. E eu vou precisar de 50 centímetros para cada lado da alça, né? 50 centímetros. Tenho aqui, 35. Aí, agora eu vou pegar aqui o lado da bolsa. O lado principal. Vou medir aqui, com medida de dedo, gente. 4 da borda. Aí, eu posiciono aqui. Um lado, 4 dedos. São o quê? Dos meus dedos. São 6 centímetros. Alfineto aqui. Ó, aí eu faço uma dobrinha aqui, tá vendo? E venho aqui e faço mais 6 centímetros aqui do outro lado. Para posicionar o outro lado da alça. Coloca o alfinete. Aí, eu vou colocar também. Essa abazinha, né? Deixa eu baixar aqui. E essa aba. Não importa se vai ficar aqui por cima da alça. Ou por baixo. Porque depois. Você pode posicionar. Agora, é importante. Que eu não falei aqui. No começo. Que a alça. Não fique. Então, em cima. Da bola. Dessa. Dessa tampa, né? Dessa aba. Então, a minha ficou em cima. Então, eu vou. Reposicioná-la. Vou posicionar. Aqui. A tampa. Primeiro. Aí, eu vou. Eram antes, eram 4 dedos. Então, agora eu vou colocar apenas 3 dedos. Tirei aqui. Meço 3 dedos. E coloco o alfinete. E coloco o alfinete. Aí, posiciono a tampa. E coloco. E alfineto aqui. E coloco o alfinete. Certo. Pronto. Viro aqui do outro lado. Vou colocar a outra alça. Já tá alfinetado embaixo. Arrumadinho embaixo. Então, eu vejo a posição. E faço. Arrumo aqui direitinho. E coloco o alfinete. Ó. Passei a costura. Aí, aqui dentro. Tem os alfinetes, né gente? Eu costumo tirar antes de desvirar. Eu sei aqui onde tá cada alfinete que tem. Na alça. Na aba. Tô tentando sentir aqui, ó. Tem umas 2 aqui. E vou retirá-los antes de desvirar a bolsa. É importante também você tirar o máximo dessa bordinha aqui, ó. A bordinha da manta. Uma tesourinha lá pequenininha, né? Como eu já expliquei a você. Você vai reter, ó. Olha só. Desvirando em tempo real. Aqui é a caixinha de leite do forro. Como ficou arrumadinho, tá vendo? Lateral com finalzinho. Se encontrando. Aqui já eu vou ver se não ficou nenhuma falha. Não ficou nenhuma falha, nenhuma aberturazinha. Tô olhando em toda a bolsa. Fica só umas pontinhas de linha que a gente vai puxando. Pode ir cortando também. Então, eu já aproveito aqui, ó. Faço pra fechar esse fundo, né? Eu coloco aqui assim, ó. Dentro. Passo o ferro aqui. E passo a costura. Agora, eu já posso posicionar aqui o bolso. O bolso não. O forro dentro da bolsa. Deixa eu posicionar bem aqui com você. Certo? Pronto. Agora, eu tô posicionando toda a bolsa. Vou fazer o seguinte. Vou encaixar bem aqui o forro com o principal da bolsa. Com a parte principal da bolsa. Ó. Encaixar bem aqui. Eu digo que é isso aqui, ó. Certo? De ficar na mesma altura. E vou passar o ferro aqui antes de passar a costura. Gente, é muito, muito importante você passar o ferro em toda essa borda aqui da boca da bolsa. E depois passar a costura. Não deixe essa parte sem costura. Isso é o acabamento da nossa bolsa. E eu falei pra vocês no começo do vídeo que hoje eu estou usando a máquina Brother. Então, eu vou finalizar aqui a bolsa e resolvi mostrar um pouquinho dela pra você. Olha, ela tá toda desligada. Porque eu vou precisar tirar aqui, pra mostrar a vocês direitinho, essa parte aqui que ela é de bordar. Essa máquina, a SE400, ela costura e borda. Então, para eu costurar, eu tenho que tirar essa parte aqui, ó. E o ideal de, para retirar essa parte, é só quando a máquina está desligada. Agora, eu posso ligar a minha máquina. Quando eu tiro essa parte, a máquina já entende automaticamente que eu vou costurar. E aqui atrás, ela tem um... Eu vou fotografar e vou mostrar a vocês como é que deixa o posicionamento para costurar nessa parte aqui de trás. O botãozinho, porque ele não tem nome. É só um símbolo. Então, eu vou fotografar. Eu tô mostrando aqui a vocês e vocês vão deixar assim onde eu tô deixando. Aí, agora, eu vou colocar, ó, a bobina, né, da máquina. Aqui eu tenho a imagem dela, mostrando como é que eu coloco. E aqui... Eu já fecho. Aí, eu pego aqui a linha. Pra passar, a linha é normal. É como a maioria das máquinas, ó. Vem aqui. Vejo aqui a alavancazinha. Ela ajuda você a colocar aqui a linha na agulha. Então, você colocou a linha, né, e você vai tirar esse pé da máquina aqui. Eu coloquei novamente pra tirar, pra você entender. Porque esse pé da máquina, ela é de bordar. Deixa eu retirar aqui. É bem fácil, gente. Muito fácil pra retirar. Muito rápido também. Ó, é só um encaixe. Esse é o pé para bordar. Aí, aqui, eu tenho o pé para costurar, né. E eu vou encaixá-lo aqui. É importante também saber que esse suporte, ele não pode tá nem tão folgado e nem tão apertado. Aí, depois, ó, que eu venho aqui, para colocar o pé da máquina. Levanta aqui um pouquinho, nessa alavanca, e baixo. Pronto, foi colocado o pé da máquina. Agora, você tá vendo que o espaço é bem pequeno. Ele não é tão alto como as outras máquinas. Ele aumenta aqui, você pode colocar, mas, quando você deixa assim, ele parece ser pequeno. Mas, ele aumenta, ó. Então, essa minha bolsa, você lembra que ela tem, né, tecido principal, forro e a manta. Aí, vamos passar aqui, ó. Levantei, baixei, posicionei aqui de uma maneira que eu acho que vai ser ideal pra começar a minha costura. Tô escolhendo aqui, já escolhi o ponto. Eu posso, ó. Não sei se vai dar pra ver aí direitinho. Mas, o ponto vai ser o normal. Aí, eu posso aumentar a distância dele, o tamanho dele, né. Aqui, ó. É bem fácil. Vou botar ele bem, bem grandinho. 4, 4, 4.5 milímetros. De... Que vai ser o ponto contínuo. Aí, eu seguro aqui, ó. As duas perninhas de linha e vou começar. Gente, essa máquina, ela é muito leve. Eu não sei se vocês estão entendendo como eu tô falando, assim, que ela é leve. É que vai bem, bem leve, ó aqui. Ó. Ó o quanto ela é silenciosa. Eu vou aqui rapidinho. E nem uma máquina. Ó aqui, ó, ó. Como não temos barulho. Muito bacana. E essa, hoje, é a minha primeira experiência costurando com a Brother. E eu amei. Não vou mentir pra vocês. Eu amei demais. Olha o barulho que não... Praticamente não existe. Gente, olha só. Olha a loucura. É esse aqui, eu falei pra você que é o devagar. A velocidade. Não é. Tá vendo aqui? Aí, quando eu mudei aqui pra o devagar, eu vi que o ponto mudou. Que, realmente, eu não tenho experiência com essa máquina. Eu tô entendendo ela aqui junto com vocês. Então, o ponto, ele foi... Ele ficou menorzinho. Ele foi mais pra cima. Depois eu vou mostrar aqui a vocês como é que ficou. Então, eu vou deixar aqui no meio, porque eu já tinha posicionado a altura aqui que eu quero que fique a costura. Ó, lembra que eu falei que eu achava que era a... A velocidade da máquina e não era. Era a altura do ponto. Então, eu tava aqui no meio. Aí, eu mudei. Aí, eu vi que ela levantou aqui, ó. Foi muito mais pra borda. E depois, eu mudei novamente, que eu não queria ela tão na borda. Aí, baixou aqui novamente. Tá vendo? Eu gostei demais, gente, de costurar com a brother. Costurei a bolsa toda aqui pra vocês. Com vocês, com a brother. Então, ó. Terminamos aqui a bolsa. Eu não vou colocar o zíper agora. Vou colocar só depois. Mas, você sabe que o vídeo ensinando como colocar o zíper tá aqui no canal. Eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo do... Na caixa de informação. Agora, o último passo agora vai ser o quê? Colocar esse botão de pressão, certo? A gente vai posicionar ele aqui, ó. Na abazinha. Eu vou posicioná-lo aqui. Aliás, essa parte aqui, ó. Que vai ficar aqui. A outra eu posiciono aqui, que vai fechar a nossa bolsa. E aí, meus amores? Vocês gostaram do... Da... E aí, meus amores? Vocês gostaram do segundo passo da bolsa? Bem fácil, não é? Eu... Ah, eu gosto. Eu gosto muito dessa bolsa. Eu expliquei lá pra vocês, ó. Como é que vamos fechar. Aqui, colocando a aba. Colocando o botão de pressão. Eu ainda não costurei, mas aí, depois eu vou costurar. E... Como é que vamos fazer o bolso aqui dela. Tudo, tudo eu mostrei a vocês aqui no vídeo. E mostrei a você também, que hoje eu estou costurando com a brother, gente. Tô tentando entender mais sobre a minha brother. E tô amando. Tô gostando demais. Ela é muito macia, assim, muito leve. Então, meus amores, eu, como falei lá no começo do vídeo, eu estou de férias. Mas as minhas férias serão aqui no canal. E se Deus quiser, se tudo sair como eu estou planejando, eu estarei todos os dias aqui no canal com você. Com a novidade, com o vídeo, com o que seja. Uma comidinha, o que der pra fazer, eu vou estar todos os dias aqui com você. Meus amores, se vocês gostaram do vídeo, você compartilha. Você me dá um joinha. Chama o pai, chama a mãe pra assistir. Eu quero mandar beijos. Eu quero mandar beijos pra dona Sueli. Que me apresentou a filha dela lá, a Daiane. Eu acho que é Daiane, gente. Tô louca, né? É Daiane. E a gente tem conversado bastante. E ela falou, gente, no seu próximo vídeo, manda um beijo pra minha mãe, a Sueli. Que tá aí no Brasil, né? Em São Paulo. Sueli, um beijo grande pra você, minha querida. E super obrigada pelo carinho. Super obrigada por estar compartilhando aí meus vídeos. Muito, muito obrigada mesmo. Então, meus amores, um beijo grande. Fiquem com Deus. E amanhã, se Deus quiser, eu estarei aqui novamente. E amanhã, se Deus quiser, eu estarei aqui.